Música Dois anos após o surgimento da proposta de implantação da Rota de Turismo Rural destinada às ciclistas, uma comitiva com representantes de instituições públicas de Santa Catarina vistoriou os principais pontos da região do extremo oeste catarinense. A intenção foi verificar a participação e evolução da proposta inicial. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, que assegurou verba de emenda impositiva, também participou e comemorou o avanço do Circuito do Velho Oeste. O projeto avançou graças à persistência de todos que acreditaram, de todos os atores, todas as pessoas envolvidas nesse projeto que acreditaram que chegaríamos a esse ponto, que já era algo que a gente imaginava não impossível, mas com muitos obstáculos ao longo desta caminhada. E todos eles até então vencidos. O primeiro ponto visitado foi em Cunhaporã. A estrutura que parece um relógio resgata culturas milenares da utilização de ervas medicinais no combate a doenças. Foi construída para marcar o local de partida de uma verdadeira aventura, proposta aos apaixonados por pedaladas. Aqui, eles receberão o carimbo de saída. E todo o trajeto será monitorado por uma equipe multifuncional, que dará segurança, suporte e tranquilidade aos visitantes. A Polícia Militar é uma das instituições parceiras. Além de ceder o espaço em Cunhaporã aos ciclistas, também será um dos apoiadores com a implantação de um grupo de comunicação, para que os envolvidos no projeto possam ter informação do ponto onde cada equipe esteja. Toda parceria rende bons frutos, principalmente quando se fala em segurança pública. E que pese o projeto do Orto Medicinal com o cicloturismo, ele é um projeto integrado e ele não é necessariamente algo ligado à segurança pública, mas ele envolve a segurança pública. Ainda falando de tratamento terapêutico, a dona Ilani compartilha os conhecimentos de gerações anteriores a dela, que tiravam da natureza a cura para diversas doenças. O benzimento era um dom do avô. E a mulher que vive no campo hoje, traz por meio dos cristais, uma renovação de energias. Assim como outros produtores rurais que ingressam no projeto do cicloturismo do Velho Oeste, ela ampliou o trabalho já realizado e disponibilizou até uma casa como pousada para quem quiser se hospedar na propriedade da família Toigo. Eles buscam sair um pouco de casa e vêm aqui buscar práticas integrativas, então, lazer, um pouco de lazer também, mas principalmente conhecer as plantas que a gente tem ali e no que elas podem auxiliar no caso das pessoas. O tour pela região do Velho Oeste terá direito a muita adrenalina e aprendizado. O projeto do cicloturismo nasceu em 2019. Em dois anos, já ganhou corpo. Aos poucos, os anfitriões estão se adequando, adequando tudo para receber cada vez mais turistas sobre duas rodas. A UDESC é uma instituição que está à frente de todo o projeto. Professores e reitoria abraçaram a causa que desponta em linhas técnicas de apoio a todos os envolvidos. A ideia é fomentar o turismo de interior, atrelado à qualidade de vida e à atividade física. É uma oportunidade. A região Oeste tem um potencial muito grande em relação ao turismo. As pessoas não conhecem tudo aquilo que o Oeste pode proporcionar. Então, eu acredito que seja uma projeção do futuro, um investimento que a região tende a ter e uma oportunidade também para a região, para com os produtores. Paloma e o marido trabalham com a produção de morangos na cidade. Depois de conhecerem a proposta inicial, decidiram apostar. Fizeram investimento ampliando a produção da fruta. A ideia também é aumentar o negócio com a chegada do trajeto. Eles também receberam a visita da equipe, que faz uma vistoria nos pontos de passagem. A gente ampliou bastante. A gente acabou construindo mais uma estufa. Temos novas variedades de morangos. Temos mais morangos no plantio suspenso, justamente para facilitar a nossa vida e facilitar a vida das pessoas que vão vir aqui, conhecer a nossa propriedade. E tem um potencial, tanto para a gente quanto para a região, porque eu acho que isso engloba mais pessoas. Tem outros produtores também querendo já entrar nesse circuito. Então, acho que só tem a engrandecer. São pelo menos 13 municípios e 300 quilômetros a serem percorridos em todo o circuito. E os desafios vêm pelo caminho. Estrada de chão, asfalto e, em alguns pontos, até mesmo surpresas bem agradáveis. Como essa daqui, parreiras de uvas, onde o visitante poderá parar, descansar, colher, experimentar e até comprar. E não só a uva, também o vinho artesanal. A família da Marina percebeu o potencial. Na cidade onde vive, aumentou a área de plantio de uvas. No município de Modelo, desde que o projeto começou, investiu em terras e quer implantar um ponto de vendas. O motivo? Isso, a própria produtora já conta. A gente também, aqui na propriedade, já buscou melhorias, já investimos em novas variedades de viníferas. E já recebemos, inclusive, pessoas de fora, né? Recebemos um grupo de paulistas. Então, aqui, como a gente mora pertinho do asfalto, a gente recebe ciclistas o tempo todo, passa muito ciclista, né? E não foi só a Marina que acreditou no projeto. A propriedade do seu Elemar Kuhn não tinha absolutamente nada. Feliz com a ideia, construiu um espaço para oferecer café colonial aos visitantes e, durante a visita da vistoria, mostrou o futuro museu e pousada que vai implantar. A pousada Dona Selma, como é chamada, oferece trilha das orquídeas e cachoeiras. Fica em Bom Jesus do Oeste e é mais um dos pontos de trajeto dos ciclistas. As estradas vão receber sinalização adequada, especial para o ciclismo. Além disso, a Defesa Civil de Santa Catarina propôs uma outra sinalização extra que oriente sobre os terrenos e os riscos iminentes em alguns pontos. É necessário trazer um olhar mais global de segurança para aquele que está na prática do cicloturismo. Para nós, o ciclista que vai para a região rural fazer turismo, ele tem uma exposição importante, muitas vezes porque ele vem de outras regiões do Brasil com outras características de terreno e climatológicas. A palavra de ordem é empreender no campo. Além da cultura tradicional, ver a possibilidade de novas fontes de renda, evitar o êxodo rural, mas para isso é importante a especialização. Por isso, a UDESC já estuda capacitar os investidores para que eles entendam não só de produzir, mas gerenciar o negócio. Foi essa carência que a professora Ivonete percebeu durante as visitas. Quando nós olhamos uma propriedade hoje, que ela inicia pequena, e daqui a 10 anos, com a nossa intervenção de alguma forma, com essa parte de capacitação, esse cuidado, daqui a 10 anos, talvez, nós encontremos nessa mesma propriedade uma expansão, um centro de inovação, centro de desenvolvimento de produtos em função da reaplicação do recurso que está gerando na propriedade. E o Juarez, conhecido como paulista, está tão empolgado que num projeto ousado investiu pesado na propriedade da família em Flor do Sertão. Ele propõe momento de pesca em família, produção e atividade de lazer aos visitantes e àqueles que derem uma pedalada pela região. Faz dois anos e meio que a gente está aqui, e nós viemos de São Paulo, e viemos já na bagagem de lá para a gente vir para o sul, para Santa Catarina, no caso, a gente falasse do sul, para nós fazer algo inovador. E graças a Deus a gente achou essa propriedade, e também nessa propriedade estamos fazendo coisas diferentes para o público, para as pessoas, e veio o cicloturismo, que fechou com uma luva com esse projeto nosso. Todos esses empreendedores estão unidos a outros que apoiam a proposta do circuito, que terá 13 municípios envolvidos, e um percurso que terá duração de até seis dias. E com tanto gasto de energia nas pedaladas, a alimentação aos turistas é fundamental. Por isso, quem atua na área já está com os olhos à frente para preparar os estabelecimentos que poderão receber os ciclistas. O Conselho Municipal de Turismo de Cunhaporã tem apoiado e acompanhado a evolução de todo o projeto. Esse quesito de manter e proporcionar uma qualidade é o principal foco, porque a gente tem uma grande preocupação em relação a ter esse processo definido. uma padronização dentro de quem está nucleado e expor isso para os turistas, porque a gente sabe que também sou turista em outras regiões, aqui também sou, sou ciclista também, e a gente procura um padrão, uma qualidade de atendimento nos processos, desde processos de fabricação de um prato, de uma comida, de um alimento, desde a qualidade de um hotel. A vistoria das áreas que abrangem o circuito permitiu com que órgãos públicos envolvidos pudessem ter uma dimensão da grandeza da proposta. Após entrar em funcionamento efetivo, o extremo oeste tende a ganhar mais visitantes de Santa Catarina, do Brasil e do exterior. Com isso, propagar o nome do extremo oeste além das fronteiras, criadas no passado pela falta de visão do potencial turístico regional e rural. Legenda Adriana Zanotto